E aí galera que curte o nosso canal, eu sou o Leonardo Maroto e esse é o canal Leonardo Play, tá certo? Antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que deixem seu comentário sobre o que você acha dessa situação que afeta milhares de pessoas e poderá afetar mais outras milhares. Vocês lembram que em alguns dias eu fiz um vídeo e até comentei que em algumas cidades as agências estavam sem dinheiro para retirado do auxílio emergencial e que muitas pessoas não conseguiram sacar por falta de cédula nos caixas e também salientei que o Banco Central tinha feito um pedido à Casa da Moeda para imprimir as cédulas, não foi isso? Pois agora o auxílio será travado por falta de dinheiro para saque. O Banco Central pediu à Casa da Moeda a impressão correspondente a 9 bilhões em cédulas e moedas até o fim de maio. Após essa escassez de cédula, o dinheiro vai travar os pagamentos do auxílio emergencial de 600 reais a vários trabalhadores informais. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a segunda parcela saísse hoje, lembrando que não é o caso porque o governo ainda não divulgou o calendário, o governo não informou nada, ainda está certo? Mas se saísse hoje, milhares de pessoas não poderiam receber o dinheiro porque não teriam como sacar. Aí você deve estar se perguntando, ah, mas quem irá sacar? O pessoal do Caixa Tem. Algumas pessoas do Caixa Tem necessitam de fazer esse saque. Outras pessoas não precisam porque muito desse dinheiro será voltado para suas contas. Então, a qualquer momento você pode tirar, mas o pessoal do Caixa Tem teria essa dificuldade. Isso que estou falando, gente, não é para você se desesperar, mas sim para juntos a gente analisar esse cenário que estamos vivendo, tá certo? E pedir para você deixar seu comentário e analisar essa situação que está acontecendo, tá certo? E também pedir para você deixar seu joinha. Vai ajudar bastante esse vídeo a chegar em outras pessoas que não têm essas informações. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, tá certo? A gente aqui no canal sempre pede a vocês, se for possível, vocês avisarem, informarem o nosso canal para os seus amigos, mostrar para os parentes e quem vocês quiserem, que ajuda muito esse canal a crescer. E lembre-se que esse canal não é meu, esse canal é de vocês, tá certo? Mais informações a gente vai trazer porque esse assunto ainda vai render muita coisa, tá certo? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!